Eu vou mostrar para vocês um laser muito legal, que é um laser que a gente chama de Procolage. Ele é feito por uma empresa que chama LNG e esse laser especificamente é muito bom para a produção de colágeno. Ele tem vários usos diferentes, mas para a produção de colágeno é melhor ainda. A tecnologia dele é uma tecnologia muito utilizada que a gente chama de Erbmiag. Esse Erbmiag é um tipo de laser que pega um comprimento de onda de 2940 nanômetros. Isso tem uma afinidade muito grande pela água e por regiões da célula que a gente consegue fazer uma ablação e a gente consegue fazer também uma ablação tanto coagulativa como não coagulativa. O que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue tratar queixas de queda de cabelo, a gente consegue fazer resurfacing, a gente consegue melhorar a pele como um todo, a gente consegue tirar toda a epiderme e a gente consegue tratar também região íntima com rediverecimento íntimo, rediverecimento de mucosa também da área oral e da área extra-oral. Então a gente consegue fazer várias regiões do corpo e do rosto. Vou mostrar um pouquinho para vocês algumas regiões que a gente pode fazer e os principais usos desse laser. Vem cá comigo. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ligo o laser é ver se ele está no modo ablativo ou ablativo-coagulativo e se molda se a gente quer que coagule já ou não. A gente consegue fazer cirurgia laser, eu consigo fazer remoção de acrocórdão, de nervos, de várias coisinhas, vários defeitinhos do corpo a gente consegue tirar com esse laser. Ele é um laser cirúrgico também, de tanta potência que ele tem. Mas o modo que eu mais utilizo é o modo ablativo-coagulativo. Para que serve? Quando o laser surgiu, principalmente o laser de CO2, ele removia toda a camada de epiderme para produzir colagem e isso deixava o paciente com um downtime muito grande. Às vezes demorava uma semana para poder voltar ao trabalho porque estava com o rosto todo muito machucado. Depois que surgiu o CO2-coagulativo e depois foi a evolução agora o Airbill, que é a mesma tecnologia utilizada no Fotona, a gente consegue estimular colágeno, mas fazendo um pontilhado. A gente machuca um pouquinho um pedaço de pele e não machuca outro. Machuca um pouquinho e quando a gente faz esse fracionado, a pele produz colágeno o mesmo tanto que produzia antes, mas se recuperando muito mais rápido. Além disso, a gente consegue fazer também o Drug Delivery, que é a entrega de medicamento na pele. Se a gente faz no cabelo, a gente usa componentes como minoxidil, canasterida ou então o Hello Air Solution, que é da Mesostatic, que é muito bom. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês e à medida que eu for falando, a gente pode mostrar alguns resultados também. Senta aqui, Paty, para eu mostrar para eles. Deixa eu mostrar primeiro no papel, peraí. Então, o laser fracionado, se você for ver, dá um foco aqui no papel para você ver. Na hora que eu faço o disparo, ele faz todo um pontilhado no cardanato. Você está dando para ver, eu vou colocar. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer na pele. E aí, toda vez que a gente vai fazendo esse queimadinho na pele, ele vai fazer um furinho, um microfuro na pele e estimular a colagem. E isso eu faço na região toda que eu estiver tratando. Bom, aqui no papel deu um queimadinho, mas a nossa pele não tem o mesmo efeito, mas é muito bom para tratar poros também, é muito bom para fazer rejuvenescimento de pescoço. Então, o laser fracionado na pálpebra superior consegue fazer uma contração tessidual. Aqui a gente consegue trabalhar uma região muito boa, até realmente próximo da área dos cílios, justamente por estar com a proteção intraocular. Com essa contração tessidual, a gente consegue um efeito o mais próximo que a gente conseguiria de uma blefaroplastia cirúrgica, só que aqui a gente está fazendo de modo não cirúrgico. A gente consegue trabalhar toda a área da pálpebra superior para fazer lifting e diminuição da flacidez e linhas finas dessa área. E quando a gente trabalha essa pelezinha abaixo, que seria a pálpebra inferior, a gente também consegue trabalhar muito bem as linhas finas e a flacidez da pálpebra inferior, que é muito comum de acontecer. Isso a gente pode fazer, mesmo se a paciente já tiver feito alguma blefaroplastia prévia, ou a gente pode fazer também como preparo para uma cirurgia futura, que a pele vai chegar melhor, vai chegar mais fortalecida, que esse laser tenha capacidade de engrossar a derme. Isso faz com que a pele fique melhor. A pele dessa região, da pálpebra, é uma das mais finas do corpo, ela tem 2 milímetros de espessura. Por isso que é uma pele que tende a ter flacidez mais rápido do que outras áreas do rosto. Por isso que é muito comum eu ouvir no consultório as pacientes falando que estão, elas ou eles, com flacidez na pálpebra inferior. Na pálpebra superior ele está incomodando, está começando, às vezes até atrapalhar na vista, quando começa a cair. Então, quando a gente trabalha a pálpebra superior, a gente melhora muito a flacidez e linhas finas dessa região. Quando a gente trabalha a pálpebra superior, a gente melhora a flacidez e também aquela queda que fica por cima do olho, e a gente consegue dar um efeito de diminuição, retração tessidual de toda essa região, então a pele sobe. Quando a gente trabalha acima da pálpebra, também nessa região, a gente também dá um efeito lifting. Por isso que eu gosto muito de fazer uma marcação nesse sentido. Esse aqui é o NDI Agli, 1.064 nanômetros, que é o comprimento de onda dele. Ele é um pulso longo. Para que serve o pulso longo? É um laser que fica mais tempo na pele, e com isso ele causa aquecimento. Só que ele causa aquecimento principalmente de estruturas mais internas. Então, o protocolo que a gente está fazendo aqui, a gente chama de lipocompactação. A gente vai se guiando tanto por termômetro, como por sentimento da paciente se está esquentando ou não. Vira um pouquinho assim, por favor. E a gente consegue fazer essas regiões do terço inferior do rosto, tanto como o jaw, como o subimento. E com mil movimentos circulares, a gente vai esquentando toda a região. Quando a gente faz essa lipocompactação, a gente consegue diminuir as células de gordura e, com isso, melhorar, às vezes, a papada ou, então, a queda facial. A gente tem um outro protocolo também, com esse mesmo, que a gente chama de bioestimulação. A duração do pulso, durante o protocolo de hipocompactação, é a duração de pulso que a gente chama de ultralonga. Ele fica muito tempo na pele. A gente está falando de 100 milissegundos. Isso é muito legal e são poucos aparelhos que conseguem fazer isso. Um dos exemplos que consegue fazer isso é o Fotona. Então, ele consegue fazer o bioestimulo de colágeno e diminuir gordura localizada. Eu gosto muito dele junto com outros protocolos. Por exemplo, junto com o transsão microfocado, junto com o esvaziador, que a gente chama de emptier. E, quando a gente vai para um outro protocolo, dentro do mesmo laser, também de 1.064 nanômetros, se a gente muda, por exemplo, para a epilação, que é a remoção de pelo, a gente vai ver que a duração do pulso já fica 15 milissegundos. É um laser muito mais rápido, que não esquenta. Isso é bom e é ruim. É bom porque, para remover a pelo, a gente não quer que esquente muito, porém, nesse formato aqui, a gente não consegue fazer nem estimulo de colágeno e nem diminuição de gordura. Então, o legal desse laser, o diferencial dele, junto com o fotona, por exemplo, é o fato dele ter essa possibilidade de, no modo de hipopalpitação, ter uma duração de pulso ultralonga, que a gente fala. E, com isso, a gente consegue trabalhar ruga fina, a gente consegue fazer lifting facial, lifting na região da palpada, a gente consegue trabalhar do pescoço também, do colo. É muito legal quando a gente quer, principalmente, associar tecnologias junto com os procedimentos, que o resultado fica muito bom.